Bom, eu tô super impressionado, mesmo com o filme, um dos filmes mais poderosos que eu vi nos últimos tempos. Feito com muita sensibilidade sobre um assunto tão importante, tão complexo. E o filme dá conta da humanidade da questão, porque ele poderia virar um filme simplesmente panfletário e não. E ele é muito mais do que isso e muito mais poderoso, porque ele comunica a gravidade de tudo aquilo que ele tá mostrando de uma maneira tão humana, através desses personagens, das questões deles ali. E às vezes com humor, às vezes não com a gravidade da coisa, como é a vida de todo mundo. A gente não pode só fazer uma cara feia e sair batalhando. Não, nós somos seres humanos complexos, com problemas muito complexos. O filme dá conta de tudo isso, me tocou profundamente. Acho que é um filme que tem que ser visto, sabe, assim, muita força pra carreira desse filme. Eu imagino que além do circuito comercial normal, é um filme que tem que passar em outros esquemas também. Muito importante, tô muito impressionado com o filme, quero dar os parabéns pra equipe toda e tomar longa vida pra esse filme.